No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre o Bolsa Pódio, que vai ajudar na preparação dos atletas de ponta. A ideia é investir no esporte de alto rendimento para beneficiar esportistas com chances de medalha nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, que serão no Rio de Janeiro. O nosso esforço é para investir na formação dos nossos atletas, dos nossos profissionais, dos técnicos e, assim, incrementar o esporte brasileiro e garantir o melhor legado para os brasileiros e as brasileiras. Eu tenho certeza que nosso país terá um desempenho impressionante, não só dentro, mas também fora das quadras em 2016. Vamos mostrar ao mundo um Brasil de inclusão, de oportunidade e desenvolvimento. Um Brasil que forma atletas de excelência, exemplos de garra, esforço e superação que enchem nós todos de orgulho.